É que nem moleque não tava de praga Fez sua bike sonhada cornet Acreditou em tudo que te fez Uma luz faz talvez uma presa Essa noite dá bem guento, ela me pede pra dar Ela é tringo, ela é sua, ela parece uma fada Não sei nem se é um elogio, mas sem mala na sentada Ela pediu me ver, quer cair na lata Curte aí sem ter que sair de danada Quem me diz fular, digo de praga Então se enxaca Ei, por lá na lente Ei, 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 ei Acende a vela Ei, lá na garete Bem, tudo do cara Pra cá E pelo placo do céu Só quero agir do que você